Não é hora de ficar deprimida! Vamos bater um papo antes? Pelo menos pague o jantar! Eu adoraria falar de coisas eróticas! Tá legal, pode me falar! Você falando desse jeito parece até que existem uns falsos por aí. Aí, Megumin, aquele ali é o seu estábulo? Aliás, por que eu tô dormindo no mesmo futon que você, Kazuma? Ah, não vou dizer. Tô com vergonha. Mas por quê? Aí, num bagul... Então é o Mitsurugi da Espada Amaldiçoada. Mitsurugi, sou eu. Eu não esperava dar de cara com um grupo tão forte. Acabar com o seu exército agora, tendo a ajuda dos demônios carmesins, não me trará nenhum mérito. Quem eles estão chamando de mestre? Mas como são emocionados? Eles já pediram olhos vermelhos e até mesmo números de identificação em seus corpos. Ninguém nesse país bate bem na cabeça. Frente das batalhas nunca vai entender. Você é uma mulher que foge dos problemas como se não fossem nada e isso me irrita! Como é que você se atreveva a atrapalhar? Qual é a tua? Isso lá são horas e enchei o saco dos outros! Tu tá afim de levar um sacote? Mulher, responde! Tchau! Tchau!